Will, e tem algum setor especificamente, ou empresas, que o investidor fica ali mais de olho com essa oscilação do câmbio? O que pode ser uma boa oportunidade aí para o brasileiro comprar com um dólar mais baixo? Eu acho que é sempre bom aproveitar um dólar mais baixo. Normalmente isso acontece quando a bolsa está nas máximas, e de novo a gente tem visto isso. Eu sempre falo, o real é um ativo de risco, está do lado de outros ativos de risco, ou seja, ativos, por exemplo, de bolsa de valores, são considerados ativos de risco, porque eles oscilam, eles sobem e caem. Da mesma forma que a moeda brasileira é colocada também do lado dos ativos de risco. Então, lembra que eu falei que a volatilidade está lá nas mínimas, se a volatilidade está lá nas mínimas, as bolsas estão lá nas máximas, aqui no Sozinho as bolsas estão nas máximas também. Consequentemente, abre esse espaço para outros ativos de risco, tal qual o real, performarem também. Então é isso que a gente tem visto, algo que a gente normalmente sempre viu, volatilidade em baixa, a bolsa nas máximas, e o real acabou se valorizando. Em relação, e aí obviamente, se por um lado você economiza no câmbio, você está pagando mais barato no dólar, você consegue trocar um dólar não a 5,80, mas a 5,15, 5,20, que bom, legal. Só que, por outro lado, as ações já estão nas máximas. Obviamente que o mercado americano é muito amplo, sempre tem algumas alternativas, né? Por exemplo, a gente ainda tem diversas empresas, companhias aéreas, hotéis, cassinos, cruzeiros, que ainda não estão no patamar que estavam pré-COVID. Então, ou seja, para quem acredita ainda numa abertura total da economia, não só dos Estados Unidos, mas especialmente do mundo, porque essas empresas também dependem do turismo, não só dos Estados Unidos, mas do turismo no mundo, podem ser uma alternativa. Outro ponto foi que essa preocupação com inflação e taxas de juros bateu muito em algumas empresas de tecnologia. Então, tiveram diversas empresas de tecnologia que também não estão lá nas máximas históricas. Então, o investidor pode aproveitar o câmbio mais baixo e montar uma carteira com ações que não necessariamente estejam nas máximas históricas. E também tem outro ponto que o fato de estar máximas históricas são sempre renovadas, né? A gente tem visto isso ao longo de diversos meses no mercado americano. Ah, está na máxima histórica. E aí, daqui a pouco, o negócio continua subindo e ainda vai além, né? A gente nunca sabe se vai continuar subindo ou não, mas a gente tem um cenário favorável a isso para algumas empresas de setor industrial, com a abertura da economia. A empresa do setor bancário também continua performando muito bem com a perspectiva de aumento de juros e melhora da economia também. E sempre tem alguma coisa ali no setor de varejo, especialmente com a reabertura de lojas, reabertura de shoppings e tal, que também se beneficia um pouco desse cenário.